Bom, Daniel, bem? Galera, estamos aqui com o Cowboy e ele vai falar sobre a Cavalgada aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o vereador Cowboy de Mar. Estamos juntamente com a nossa administração, com o prefeito Eduardo Boiga, resgatando uma cultura aqui na nossa cidade. Ficou parada por muitos anos aí, aproximadamente mais de 10 anos. E hoje voltamos aí o segundo ano do rodeio e o primeiro ano da Cavalgada. Esperamos ser muitos e muitos anos aí resgatando essa tradição. Obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Cadê? Coloca a mochila no chão. Fazer um vídeo, está acabando. Aí você tira foto com esse de cima. Beleza. Bora, 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 bora. Aí, subindo a cristal aqui. A cristal veio para... Opa! Segura! Segura aqui, ó. Não, Marcelo. Segura aqui e aí monta. Opa! Opa! Aí sim, hein! Aqui é a cristal. Aqui o canal, o canal Sem Roteiro com Cachaça. Montado na cristal. Epa Minundas aqui junto com a Cristal. Isso mesmo. Isso mesmo. O Vitor Luizão. Bora, bora! Bora, bora! Primeira Cavalgada. Aí sim, em Itacoa. Bora, bora! Aí sim, se inscreve no canal do Sem Roteiro com Cachaça. Opa! Com Cachaça? E aí, rapaz! E a cristal? É a cristalzinha aí. Sendo filmada, ó. Aí sim. Aí sim. Vai ficar famosa. Primeiro Herói, beleza? Valeu, valeu. Valeu, é nóis. É nóis. Beleza, pessoal? Aí sim. Agora ele vai descer. Vamos ver. Desceu. Conseguiu. Conseguiu dar ré. Vai lá, subiu, Max? Cachaça, cachaça. Vai lá, Max. Vai, Max. Subi. Vai lá, daí a máquina. Vai lá. Minha vez. Lá vai seu Max. Vai lá. Segura aqui. É. Agora é o Max. Vai. Vai que você é pequeno, é por isso. Vai, vai, Max. Vamos comer. Vai lá, Max. Bora, Max. Bora, bora. Não vi a minha cristal. Bora, bora. Chegou aí já? Vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Max. Aê. Você tirou foto, Max? Minha? Bora. Ô, Max. Você tirou foto minha? Ah. Ah, não, não. Ele esqueceu da foto. Ah, não, não. É o vídeo. Mas tamo aí, junto com a Cristal aqui, vindo de Jacareí. O Vitor e o Luizão. Bora, bora. Aí sim, hein. Desceu o cachaça e agora você é o... É o Marcos. Tem um de vento. É Marcos de vento. Marcos de vento. Aí sim, ó. Sempre melhorando. Graças a Deus. É nóis, é nóis. Agradecendo a administração Itacoa Peça-Truva. Bora, bora. Bora, bora. Aê, roxa. Hoje o dia... Hoje tá... Hoje tá... Mentira. Tá garantido. A cachaça? Hã? Hoje a cachaça tá... A cachaça tá... A cachaça já tá aqui. Não, não, não. Mas a cachaça sem dinheiro, hein. Tá aqui, tá aqui. Foi dentro. Sem cachaça. Porra. Bora, bora. Foi. O gado só desceu. Deixa aí. Agora não se for de boa, pode ver não ou não. É. Não, não é delegar. O que a gente fica já não sei. E o freio do fomato. O do chão não passa. Do chão não passa. Aê, Marcos! Aê! Bora! E aí, Marcos? Dá para... A cristal! A cristalzinha! A famosa! Ficou. O amor não vai curtir a minha hora Pra fazer morada Pra fazer morada O amor não vai curtir a minha hora Pra fazer morada Pra fazer morada Música Aí daqui nós vamos fazer Caminharam até o lugar Eu rodei É longe? Agora eu não sei não Mas são alguns quilômetros Isso, é bem aqui em frente A Secretaria do Parque Ecológico Bem que é Bem que é o avogado eu rodei em frente Bem na saída Isso, isso, na entrada É verdade Olha aí Está chegando Está chegando Está chegando Não, não, não é que não pode segurar não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Um dois, quatro. Um dois, um, dois, um... Ai, os dois, um... Alô, meu povo! Vamos lá. Ih, que é mesmo, cara. Alô, José. Alô, José. Deixa eu ver por aqui. Vamos dar um pouco de eco para mim. Deixa eu ver um pouco de eco. Um pouco de eco para fora. Um dois, um... Alô, Denis? Alô, Denis? Está chegando bem, Denis? Está bom? Está chegando? um pouquinho mais alto, um pouquinho mais de volume pra mim, José Ei, ei, ah, ei Ei, cowboy cowboy Edmar, cowboy Edmar, José José, José Ei, o melhor som do rodeio, o melhor trio elétrico de Itacoaxetuba Alô meu povo Alô você nosso, muito obrigado mais uma vez em nome já, do Edmar cowboy, em nome do prefeito Eduardo em nome do Mezenga Brasil vamos convidando já o senhor Escavaleiro, vamos convidado José, vamos pôr um pouquinho mais de eco pra mim, por favor Em, em, ah, dois A, em, em Alô meu povo de Itacoaxetuba em toda a região viu uma mula na praça marrada numa paneira cabeçada de opaca de uma linda peiteira tinha um berrante de ouro enfiado na capoteira tinha um laço trançado de puro couro mateiro tamo chegando, tamo chegando alô você é o nosso convidado mais uma vez vamos convidar nossos trabalhos mais uma vez, mais uma vez tamo chegando você que sempre no rodeio ontem o nosso muito obrigado mais uma vez tamo por lá alô você que reconhece o Mezenga Brasil de leste a oeste eu sigo narrando é o Mezenga Brasil no ritmo acelerado Goiás, Mato Grosso Tocantins Itacoaxetuba famado neste sobe e desce é mais um ritmo que eu trago muito dinheiro no morso e um gato gordo apartado chegou no jaguau moreno dos cabelos cacheado meu nome nas alturas que eu sou diferenciado uma garrafa de uísque Itacoaxetuba e um peito despedaçado foi moda José toca moda pro povo lá e um peito despedaçado Você já sai com um bonézinho na cabeça Pra você colocar um chapéu Pra tampar o sol já Pra você pegar já um cinto também Já passa por ali, fala com o Calvão Fala com o Fernando lá Ali é na barraca do ali, ó Na entrada aqui, né? Não trouxe nem barraca hoje Só colocou em cima do carro mesmo Na carro do locutor Alô, vereador Santiago Parabéns mais uma vez Então é isso aí, pessoal Calvão Gato aqui, Itacoa Ó, chegando o caminhão também Ó, aí Ó, aí Ó, aí Ó, aí Ó, as cabal chegando aí Ali também Olha, ó É isso aí lá O carro do som lá O cavalo lá Ó, vai daí Ó, vai aí Ó, as vendas aí nas coisas aqui, ó Tá bom Olá, Fernaldas Lá e essa junha aqui Hoje que eu vou Alô, Lá e essa junha Vou ver Eu vou ver Eu preciso Alô, Lá e essa junha Foi um abraço Comércio em Campo Brasil Tamar aqui Tá comércio 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 E é um prazer Que eu sou de Lá e essa Aqui Então Então É a outra que eu ganhei Na tia Tia dela Entendeu? Então é tudo boa Bom dia Entendeu? Tá ajudando Tá 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 E esses dias Tava tudo Tava, tava Foi na quarta Aí depois você manda Manda, pode mandar Pode mandar, pode pegar Tinha Tinha Fica impossível chegar É isso ai, ta chegando mais Oh, bora, bora A tropa chegou, a tropa chegou Bora, bora Vai ser rir 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 O chareteiro E ai vem o pessoal O bom dia O também já vai na frente Opa Bom dia Boa 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 E a polícia tá na cola, tá achando que esse sujeito foi pago ela doendo. Quem tá pago ela doendo, quem tá pago ela doendo, não adianta disfarçar, nem ficar escondendo. Quem tá pago ela doendo, quem tá pago ela doendo, quem tá pago ela doendo, não adianta disfarçar, nem ficar escondendo. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal também, nosso vizinho ali, o pessoal aí a vizinhança, o pessoal que tá chegando agora, quem vem de Brasília, o pessoal de Brasília já chegou aí. O nosso muito obrigado, o pessoal do Rio Grande do Sul também, Santa Catarina, o pessoal marcando presença. E aí, vamos já agradecer os nossos patrocinadores também desse grande evento, aí a Plena Saúde, e também o pessoal da Casa do Feno também. Girafas, nosso, muito obrigado. Padaria Vence também. É muita aventura. Organização aí, vereador Calvão, e você é o nosso convidado para a próxima, já do ano que vem. O nosso muito obrigado também ao vereador Santiago, ao vereador Santiago, obrigado mais uma vez pelo carro, pelo caminhão, pelo trio elétrico aí, juntamente com o Edmar. Alô, pessoal da família Contente também, tá por ali tudo certinho. Alô, meu amigo Rancho Mariana também. Alô, pessoal do Aras Abrigo. Toda pessoal do Aras Abrigo também, o nosso muito obrigado mais uma vez. Alô, vocês aí, o pessoal da coletiva Barra da Gui também. Obrigado mais uma vez, senhores Cavaleiros, Muladeiros, Charreteiros, Amazonas. O nosso muito obrigado, a princesa, a rainha já chegou por ali, a rainha já chegou, a princesa tá no pé do oito. Daqui a pouquinho vamos sair em onze horas, onze horas em ponto, é, Calvão. Onze horas em ponto, Edmar. Onze horas em ponto, nós vamos puxar a cavalgada aí. Edmar, Calvão. É o velho agora rojado. O velho que vai se avalhar. Aí eu tô avisando pra vocês. Então, mãe, que você passa no carro da regra. Pra você comprar um cinto com a ferrada encortada. Esse cavalão bonito aí. Alô, simbora. Obrigado mais uma vez. Eu tô muito lógico também. A minha amiga ali. A Lucila. A Lucila. A Lucila. É nóis. 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 É, né, ô, Kinder. Em nome da Oddmar, Calvão. Uou aí. O nosso muito obrigado mais a hopefully. A oferecendo vocês pela presença e pelo carinho, pessoal. Chegando. Escaloneiras, charreteiros, amazonas. Vem chegando devagarzinho. Onze horas em ponto, nós vamos sair com o destino ao Parque do Peão. Onze horas em ponto. Nós vamos sair do destino ao Parque do Peão, Edmar Calvão O ano que vem vai ser muito mais melhor do que este ano E pode contar com o Bezenca Brasil, estamos sempre juntos aí Este aqui é o vereador que mais trabalha É o vereador Arrojado Itacoaco Setúba É o homem que trabalha, o homem que mostra a cara E que vem para trabalhar e que meteu o peito junto com os patrocinadores Para poder sacar a Valgada aqui Sem custo nenhum, só em cima dos patrocinadores Trazendo aí essa Cavalgada Itacoaco Setúba Parabéns ao vereador Edgar Edmar É o vereador Calvão O vereador Arrojado Itacoaco Setúba Fala aí Calvão Itacoaco Setúba Obrigado Bezenca Bom dia a todos, prazer em receber vocês aqui É com grande satisfação que a gente retoma a Cavalgada Itacoaco Setúba Ficamos aí aproximadamente há 10 a 12 anos sem ter uma Cavalgada Juntamente com o prefeito Eduardo Boígues e toda a administração A Câmara Municipal, falei prefeito preciso fazer a Cavalgada Que é uma coisa que a gente gosta e vamos resgatar do nosso município Eu só tenho que agradecer a todos Polícia Ambiental, em nome do Caldeira Muito obrigado Rogério Tarento, Nando, pessoal do Trânsito Agradecer a toda a administração pública E quero agradecer a todos vocês Quero aqui também pedir a todos que nós possamos fazer uma caminhada tranquila A gente vai ter o apoio do Trânsito, da Guarda Municipal A gente vai iniciar com o trio elétrico O vereador Gilson Fidelli vai levar a corte do rodeio com a rainha Primeira e segunda princesa Na sequência a gente vai colocar os cavalos E por último, eu peço o apoio do pessoal da Charrete Que possa vir por último Que possa nos ajudar também a dar uma segurada no trânsito E assim nós podemos chegar no rodeio com mais tranquilidade E os carros por último Que possamos fazer um passeio maravilhoso, sem incidente Eu peço a colaboração de cada um Aonde encaixar o seu cavalo Não tenta passar para chegar na frente Que nós vamos chegar no mesmo local Quero agradecer o meu prefeito Eduardo Boix Um cara sem palavra Que toda vez que eu vou lá Prefeito eu preciso disso Ele fala, vamos fazer Gratidão a todos vocês E que Deus abençoe Eu vou citar aqui Alas Abrigo, Marcelo, Rancho Mariana O Cal, meu amigo também Que sempre é parceiro, que cuida dos nossos cavalos E a todos vocês De coração mesmo Muito obrigado Ao pessoal do Obras aí que está mandando a água Para a gente alimentar os cavalos Também E que Deus abençoe Que Nossa Senhora da Aparecida que nos proteja Um abraço Fique com Deus Também não posso deixar de agradecer a minha equipe Minha equipe Piqueira, mas eficiente no trabalho Muito obrigado a todos vocês Aê, cowboy Obrigado mais uma vez aí E agradecer os patrocinadores Os patrocinadores, viu Isso, o pessoal que apoiou você aí Que está junto com você Que fizeram essas camisas bonitas aí Primeiro o Rodeio Fé O primeiro a cavalo Agora até 4 de Setúbal Cowboy O homem que mais trabalha Tamo junto A todos vocês aí Nós vamos para baixo Daqui a pouquinho Nós vamos sair aí Pelas ruas da cidade de Itacoa E quando chegar lá O cowboy Vai dar a palavra final lá Tá bom, cowboy? Tranquilo? Só estamos esperando chegar Mais uns cavaleiros que estão ali Isso, está chegando uns cavaleiros Em cima da pista lá Vamos pensar o pessoal Chegar 11 horas em ponto Nós vamos prosseguir aqui Condecindo ao Parque do Pião aí Do certo então Vai lá, José Vai, Alicate Chegando mais Olha que legal a charretinha ali Uma diligencia Que show, cara Que top, hein? Vamos gravar um vídeo aqui Vamos gravar um vídeo aqui com essa bula aqui Vamos gravar um vídeo aqui com essa bula Vamos gravar um vídeo aqui com essa bula Vamos falar de bula Vamos falar de bula É o bula É o bula Vamos falar de bula Entendi o verso Falar de bula É mais alto Essa linha aqui Grava aí Não sei se consegue gravar um vídeo Que vira pra cá Vamos colocar Deixa as princesas aqui As rainhas Pra sair de lado também Vai sair de lado também Vai sair de todo mundo Por vida aqui Nesse vídeo Que vira Coloca no No saco Isso Vamos embora Vem pra cá As princesas A rainha Vem que doer aqui As meninas Vem pra cá É vira pro outro lado Fala pra ele vira pro outro lado Já 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 usar também Né Olha Vem Vem Viu uma luta na praça Barrada numa paneira Cabeçada de opaca Tinha uma linda feiteira Tinha um belê do branco De pura lã de carneiro Tinha um berrante de ouro Enfiado na capoteira Tinha um laço trançado De puro coro mateiro Na cidade de Barretos Sua mula já passou Na parecida do norte Sua mula já chegou Essa mula é top Essa mula é cabeceira Contado nessa mula Você viaja o mundo inteiro Ouvindo moda de viola Imitando o Tião Carreiro Toca caiteiro Parabéns aqui Escambulhar pra ser bonita Não precisa usar pintura É um corde brinco na orelha E o 38 na cintura Toca José Só guardar aí O pessoal O gato O pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Quem vai? Emerson Vem Emerson, vem Aí a esposa do Edmar Primeira dama do cowboy Essa é a esposa do Edmar Cowboy Só patroa Obrigado mais uma vez O cowboy, o Zé pode ir aberto aqui Tem que tirar as fotos do lateral Pegando o lateral, você põe a máquina e tem que posicionar Obrigado mais uma vez a cada um de vocês Vamos prosseguindo aqui, vamos dando sequência Vamos dando sequência, gente Eu não tenho o nome de todo o pessoal Não tenho o nome de todos os cavaleiros E nem o nome de todos os ranchos Mas de toda forma, a gente vai agradecer Deixa eu ver o nome do rapaz aqui Júnior Berranteio Mogi das Cruz Pessoal de Mogi das Cruz O nosso muito obrigado pessoal Anadim de Itacoque Setúba também O nosso muito obrigado pela presença Sítio do Coelho Geraldo de Boiadeiro de Mogi das Cruz Rapaziada de Mogi das Cruz Sul do Sítio do Coelho Pessoal do Sítio do Coelho também Vai lá, pai Gabriel da onde? Tem que falar, grita aí Vai pra fora meu filho Solta Olha o ladinho, já vai aí do ladinho Rancho Pena Lama Rancho Pena Lama Rancho Mariana Vamos lá 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 Vamos alinhar Alô meu amigo Juninho Deixa eu mandar abraço também Ao Juninho lá Do Rancho Santa Fé Lá em Cruzeiro Alô rapaziada Em Cruzeiro também Um forte abraço Meu amigo Alô Juninho Em nome do Fernando Siqueiro Em nome de todo o pessoal Juninho lá do Rancho Santa Fé Em Cruzeiro Minas Gerais também Vai um abraço Do Meseca Brasil Vamos de dois em dois moçada Puxando sempre de dois em dois Você é o nosso convidado Vem os cavaleiros Depois vem os charreteiros Aí vem os carros Aí vem todo mundo acompanhando Pessoal da Prena Saúde também Vamos lá Muito obrigado mais uma vez Pessoal do trânsito Vai continuando por ali Deixa eu mandar um abraço Para os processadores também Em nome do Cowboy Para ali a Prena Saúde O nosso muito obrigado A pessoa do Prena Saúde Sempre cuidando Da saúde Itacoaco e Setúbal O nosso muito obrigado mais uma vez Pode prosseguir Pode puxar O carro da frente aí Pode puxar Pode puxar a picape aí Com as princesas Pode puxar mais aí Vereador Vai puxando A linha aí Vai embora Vai embora A casa do Femo também O nosso muito obrigado mais uma vez A opção das girafas também Padaria Versad Também O nosso muito obrigado O doutor Lógico também Oh doutora Fernanda O nosso muito obrigado Doutora Fernanda O doutor Lógico também Sempre trabalhando Obrigado mais uma vez Vereador Santiago também Obrigado mais uma vez O pessoal tem no binário também Tá reto O nosso muito obrigado mais uma vez Alô pessoal também A noite Marca o boy O nosso muito obrigado também Vambora Vambora Vamos prosseguindo O pessoal também doado Perfeito O nosso muito obrigado mais uma vez Vamos passando na sua casa Vamos passando na sua rua Aí vem as friseiras Vem a rainha Aí vem as filhas do rodeio Vem a sal É o todo treinado Todo tudo junto É a primeira Carroca O doutor Lógico também do Doutor Lógico também do A todos vocês O rancho Mariano também Nosso muito obrigado mais uma vez Alô pessoal Agora nós abrimos também Obrigado Vamos passando gente De dois em dois Sempre de dois em dois Versal do Dânsito O nosso muito obrigado mais uma vez Renome também Versalda ainda A prena saúde Obrigado mais uma vez Em nome do Dibar Calvói É o vereador arrojado E tá com a dizer tudo Nosso muito obrigado mais uma vez Ao pessoal também da GCM O nosso muito obrigado Vamos prosseguindo A todos os reportes A todos os fotógrafos também Você que vai acompanhando Você que vai tirar a foto Você que vai sair na selfie O nosso muito obrigado mais uma vez O nosso muito obrigado mais uma vez É só isso É só isso É só isso É só isso Eu não sou uma coisa legal Mas é verdade Hoje eu trabalho Colaborando com todos nós A Madureza Corberamos muito Esse domingo ensolarado O domingo Nosso muito obrigado Apesar do Dias Do tanto tem ali Amém Apesar do Dias Nossaedra Obrigado em nome do prefeito Eduardo Em nome do vereador Roger do Calvoi, Edmar do Calvoi Muito obrigado a cada um de vocês É a primeira gente Primeira carvalcada de impacto Acertura, Rodeio Fast Vamos chegar no parque do Rio de Janeiro A todos os nossos Muito obrigado Ok A todos os nossos É a final do Estão ficando distante ali Vão parando, vão caminhando Vão parando, vão caminhando Até nós chegar lá Muito obrigado mais uma vez O pessoal da Prena Saúde Puxou o camelo do trânsito Puxou também O pessoal da Prena Saúde Obrigado Alô pessoal da Casa do Feno também O nosso muito obrigado mais uma vez A primeira carvalcada A Indor Rodeio Fast Alô pessoal da Girapas também Obrigado Alô pessoal do trânsito aí Vamos que vamos Nosso muito obrigado mais uma vez Alô pessoal da GCM também Tudo pronto Alô você que vem com a gente Alô você que vai seguir nessa grande festa O nosso muito obrigado mais uma vez É a carvalcada É o Edmar Calvoi É o vereador que mais trabalha Quem tá com a setua mostrando aí Que faz talento Que faz a diferença É o vereadorzão abrojado Vereador Calvoi Esse é o vereador Calvoi Temos aí O Calvoi Esse é o que tá Na randa É a grande cavalgada de Itacoacetuba Alô meu pessoal Os cavaleiros Charreteiros Amazonas Alô você é o nosso convidado Vamos pro recinto do evento Vamos pro recinto da festa do peão Aonde vamos chegar A primeira cavalgada Rodeio Fast Organização Calvoi Edmar É o calvoi mais arrojado É o vereadorzão que vem trabalhando E o ano que vem já promete Que o ano que vem vai ser bem mais maior Vai ser bem melhor ainda Alô todos os cavaleiros Sempre de dois em dois Não invadir a pista O contrário gente O nosso muito obrigado mais uma vez Ali o pessoal do trânsito também O pessoal que vem da grande cavalgada Vereador Santiago também Obrigado mais uma vez Alô pessoal da padaria também Versalte É o nosso muito obrigado também mais uma vez Alô pessoal da Girapas também Obrigado mais uma vez Também o patrocinador Casa do Feno também Obrigado mais uma vez também Alô pessoal da Pena Saúde Obrigado Imobiliária Tarreto O nosso muito obrigado também É os patrocinadores Da grande cavalgada De Itacoaco, Certuba Tudo pronto, tudo certinho O nosso muito obrigado A cada um de vocês Alô Zancho que marca a presença Senhores Carvalho O nosso muito obrigado Vem porquê A Rússia que eu não sei Seu convidado É a primeira cavalgada Rodeio Fest O nosso muito obrigado A cada um de vocês Que vai com presença Muitos cavaleiros Alô Alicante Não chora ou não Alicante não chora ou não Olha só que a vocês Sejam todos bem-vindos aí A moça Opa, opa O pessoal por ali Nossa Muito obrigado mais uma vez também É a grande cavalgada Rodeio Fest De Itacoaco, Certuba Finalizando o rodeio O nosso muito obrigado Ao vereadorzão arrojado É o Edmar Edmar Calvão É o homem que mais trabalha O nosso muito obrigado A cada um de vocês É a moçada O pessoal do Rancho também O nosso muito obrigado O pessoal do Alô Julinho Lá do Rancho Santa Feta Bem-nosso Muito obrigado aí Na cidade bonita de Cruzeiro Vamos embora A Goiânia Alô A patroa ali A patroa do Edmar Que ali é a primeira dama É a primeira dama É o Edmar Tudo certinho por ali É o vereadorzão cowboy Dá para a dois Bairros de cavalgada O vereador cowboy É o vereador Edmar É o Edmar Arrojado É o vereador Que mais trabalha Com a Certuba Alô A população de Itacoara Grave nem esse nome Edmar Calvói Edmar Calvói Edmar Calvói Edmar Calvói Grave esse nome Edmar Calvói É o vereador Iterapá Junto com o perfeito Eduardo Vai fazer a diferença Parabéns Calvói Parabéns Edmar Parabéns Edmar É o vereador Arrojado Alô pessoal da Lagem Também para mim A cena para a gente lá Para sair bonito na foto A nossa família reunida É o caro Obrigado pelo carinho Em nome do Edmar Calvói Em nome do vereador São Arrojado É a cavaldada Que tá claro que você tudo A gente Todos vocês Nosso muito obrigado A cada um de vocês A Dua Maria Tudo bem Dua Maria Obrigado ali pelo carinho Alô pessoal da casa Também ali As crianças A cena para a gente Para sair bonito na foto ali A nossa família reunida É o Calvói Edmar Alô pessoal Tomando cervejinha lá em cima Também Nossa muito obrigado A todos vocês Em nome do Edmar Calvói Em nome do vereador Arrojado Alô pessoal Aqui ó Atrás da picape Aqui ó Vocês cavaleiros Querem O Mogi Atrás da picape Isso Atrás da picape Isso Vai ficar bonito É nosso Aê ó 102 Atrás da picape Alô Cavaleiros Pessoal Me gosta também No trânsito Nossa muito obrigado Mais uma vez lá em Sempre 2 e 2 Vamos manter a posição aí gente Parabéns Mais uma vez Ao Netmar Ao vereador São Pedro Odeio Fast É a carregada Itacoa de Setúbal Mais uma vez Alô você É o nosso convidado Vamos lá Alicate Alô você Todos convidando Os caminhões Vendo vocês Embaixo do trânsito Nossa muito obrigado ali Alô você Vai chegando Vamos chegando Ô Dias Pode estar ligando aí Do povo Dias Vamos pagar O local de campo Para todo mundo aí Dias Vambora Gente atrás Atrás do carro Aqui gente Atrás da caminhonete Atrás da pitaca Aqui ó Atrás do Gil São Aqui ó Das princesas Da rainha 102 e 2 Charretenhas Amazonas Sejam todos Bem-vindos Mais uma vez É o Rodeio É o Rodeio perto De Itacoa Que você viu Mais uma vez Nosso muito obrigado Alô Leandro Alô Leandro Alô Leandro Vai estar o dação Leandro Alô Ladinho Ladinho Pessoal de Mogi Vai que vai Ladinho Alô você Do Rancho Muito obrigado Mais uma vez Alô você Vamos alinhando Gente Vamos alinhando Vamos alinhando Sempre 2 e 2 Alinhando Alinhando Pra gente Alinho 2 e 2 Alô Por favor Você Tá descendo o parque Do Rodeio Alô você Nascas Também Por mim O nosso muito obrigado Mais uma vez Em nome do vereadorzão Edmar Calvói A todos vocês Convidados A todos vocês Convidados Pra você Vá com esse nome É o vereador Arrojado Que tua Com a cara Pra bater Juntamente Com o Rancho Juntamente Com a população Pra fazer Essa festa Bonita É o Gilson Também É o vereador Gilson É o Santiago É o Eduardo É o prefeitão Paz É a maldata Bonita Tá nos Vem Tá com a Cê Tudo Mais uma vez Todos vocês Nossos convidados É a grande Cacorda do Rodeio Fest Vai chegando No final É a maldata Itacoacetuba Mais uma vez Alô Caminho Alô Pessoal do Rancho Dois amigos Também por ali Alô Do Rancho Mariana Aras Abrigo Pessoal de Mordidas Curso Samenoso Muito obrigado Itacoacetuba Alô Pessoal também De Arojá Pessoal de Itaí Faulista A todos vocês Gente Chega na concentração Tem uma medalha Tem uma medalha Pra cada um Tem um presente Uma lembrancinha Pra cada um Vocês lá Não vão embora Não O nosso Muito obrigado Mais uma vez A Casa do Feno Também Alô Patrocinador Casa do Feno O nosso Muito obrigado Também A pessoa Apenas Obrigado Mais uma vez Mais uma vez Em nome do Vendor Calói Etimar O nosso Muito obrigado Alô Vendor Arrojá Alô Pessoal da Casa do Feno Obrigado Mais uma vez Alô Pessoal da Diabos Também Patrocínio Oficial Padarinha Também O nosso Muito obrigado Padarinha E Versato Muito obrigado Mais uma vez Alô Fernanda Autontológica Também Obrigado Mais uma vez A doutora Seja Olhando Seu sorriso O nosso Obrigado Mais uma vez Alveira Por Santiago Também Alveira Do Gilson Também Alô Doutora Acorda Tá dormindo Cadê o café 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 Imobiliário Aterro Também O imobiliário O imobiliário Tá reto Nosso Muito obrigado Pessoal Pessoal Mais uma vez A imobiliária Tá reto É isso Tá bom De mais Nosso Muito obrigado Mais uma vez Alô Pessoal Da envolvida Pessoal Nosso Fretiça Também Por ali Estou ouvindo Vocês Também É tão Fretiça Pra mim Nosso Muito obrigado Mais uma vez Pessoal Do poço Aminem Vamos Aminem 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 Vamos fazer o buzinaço aí, a opressão da plena saúde, nós somos obrigados mais uma vez, para a torcida do oficial, e para o viário aí, na renda também, alô, pessoal, ô, caminha, 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 vamos levando a recorrer a verde, a corda da população aqui, alô, Itapá, é o rodeio feste, vamos chegar, alguém que está claro, acertou aí, no parque do peão, todo mundo torna, todo mundo torna na camocada, é o Edmar Calvão, é o Gilson, é o Céu, é o Santiago, é o vereador Gilson, é o prefeito Bonata, tudo pronto, parabéns, 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 mais uma vez, vamos chegando, empobinado, tá reto, tá reto, nosso muito obrigado, mais uma vez, alô, pessoal, alô, pessoal, empobinado, tá reto também, nosso muito obrigado, atenção para você, eu falo, eu falo, hein, vamos embora, plena saúde, obrigado mais uma vez também, a pessoa, plena saúde, mais uma vez, abaixou, abaixou o tempo, vamos ver lá, vai pequeno, abaixar, ó, o tamanho do homem, vai, meta baixa, nossa senhora, vamos debom, moçada, parabéns, mais uma vez, eu vou pincar, bom, moço, abencar toda a menus, bom, moço, caipa, graças, Fena Saúde mais uma vez, pessoal do Feno, Casa do Feno, nosso muito obrigado mais uma vez, no pessoal daqui Girafos também, nosso muito obrigado mais uma vez também, ao pessoal ali nosso muito obrigado, ao pessoal da padaria também, nosso muito obrigado, mensagem, nosso muito obrigado mais uma vez, em nome do Dilma, em nome do pessoal ali do Paiol, E aí, sai de adorno aí moçada, vai colocando as princesas, olha as princesas, olha a rainha, olha só pra vocês, entra o Roderick, estamos chegando, estamos chegando, Roderick, agora não tem a lembrança, tem a lembrancinha da calma de vocês, tem a lembrança da calma de vocês, vamos lá, olha o buraco, olha o buraco aí, cuidado ali, aliança pra vocês, eu estou me ouvindo mais uma vez, agora você, vamos chegar, vamos chegar, Alô moçada, falando ali, todos eu muito obrigado mais uma vez, parceirão, todos vocês da capa da Itacoacetuba, estamos chegando em frente, vamos chegar no Brasilito, estou sempre chegando pra você, é o rodeio péssimo que chegou ao final, é a cavalgada primeira, a cavalgada da Itacoacetuba, na organização do vereador Calvão e Edmar, vai amanhã, vou indo atrás, um pouco saindo da rua, olha a mulher, Alô vocês dos bairros aí, vamos descer, pode chegar no precito da festa, alô vocês lá em cima lá, desce pra baixo, vem fazer essa festa com a gente, ao pessoal do prédio lá em cima, no segundo andar também, vamos lá, seu muito obrigado mais uma vez, vem em cima lá, vamos lá, seu muito pra gente lá em cima, Obrigado aí, todo mundo que eu vou ser pra cima Parabéns a todos vocês Em nome do vereador, cowboy, nosso Muito obrigado, cowboy, vocês Senhores cavaleiros, sejam todos Beguinos, traeteiros, amazonas Alô, escobitiva Alô, cowboy, alô, roxo Todos vocês Sejam todos bem-vindos Eu não tô nem ali Se você for embora Porque amanhã eu tô indo atrás Ó José, você vai até no palco aí Vai seguir entrando palco Não é aquele guindaste, não Vai tá o guindaste levantado lá Tá bom? Você vai passar por fora aí Meu amigo José, que eu vou pra estudar Ação de cadastro também Alô, latim Aê, meu amigo, foi o passo do seu cabalando Foi dar, foi dar gasolina pro carval Entrou na bomba Foi dar colocar gasolina no tanque Sem variação da sua Então obrigado a cada um de vocês Sejam todos bem-vindos A minha mocada Só sei que nem dá tempo Da gente sofrer Você é o mesmo brinca Toda hora Bate a porta e vai embora Pra me provocar E quando eu falo Vou sentir as costas Mas no mundo você gosta Quando eu vou te buscar Pode brincar comigo Eu não vou me provocar E não me quero mais Eu não vou me provocar José, pode seguir aí Lá embaixo Tá saindo lá Pode sair aí Lá embaixo Pode seguir Lá onde tem um baú todo Uma barraca azul Lá embaixo Pode acabar E não me quero mais Pode seguir a pista aí Lá embaixo Seguir o ponto Das barracas aí Lá embaixo Você pegando Pode pegar a gasolina branca lá Lá embaixo Tem água O pessoal aí Gente Aguardar pra pegar as medalhas Tem medalha Lembrancinha Pra cada um de vocês Em nome do Dimarco Alboi Em nome do Vereador Zão Rojado Do prefeito Eduardo Eu do Vereador Santiago Vereador Gilson Então aguardar Pra vocês pegarem a medalha Tem água Pros cavalos também Quem quiser Colocar água Pro cavalo Tem água Pro cavalo Lá Pra você pegar o cabelo Aqui do tria letra Tá bom Lá 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 No seu Cavalo Fica Botado Tem água Rápida Lá Pro cavalo Também Pro leão De michelle Pra você tomar Uma cervejinha Comer um espetinho Então chega por lá É a grande cavalgada Do rodeio fest Mas chegando aí Tá quase Muito obrigado A cada um de vocês Vamos chegando Moçada Tudo pronto Tudo certinho Alô Você Vem mais Vem mais O ano que vem Vem mais O ano que vem É o Vereador Edmar No rancho Mariana A hora Os amigos Também Com a vida Com a comitiva Com a vida Consente Dá meu nosso Muito obrigado Mais uma vez A todos os patrocinadores Todos os cavaleiros Todos os ranchos Todos as comitivas Presentes O nosso muito obrigado Mais uma vez A cada um de vocês Sejam todos Bem-vindos Moçada Toca pra cá Toca Toca Vem mais Vem mais É a grande Que cavalgada Lita Tá com Certo Não vai chegando Pronto Vai Pronto Vai Pronto 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 Campeão De som Mais Trapete Um pouquinho O povo tá chegando ali É o nosso Muito obrigado A cada um de vocês Aê Chega Todos os vencidos Mais uma vez O povo E o caralho A todos os vencedores Nós muito obrigado Mais uma vez A cada um de vocês Estamos chegando Moçada É o rancho Mariana Chegando A minha Acabalgada Também Moçada É a cabalgada Do Roderita Quarticentura Roderifécio Vai chegando Ao final É Chupinguaia Ô José Vira aí Vira aí Sua esquerda Vira a sua esquerda Sua esquerda É isso Desce lá Desce mais Isso Vira a sua esquerda E pode embora A mulher mais feliz Da felicidade Alô Leandro Ali a barraca Com o amigo Leandro Ali Vem dar mexendo Pra você tomar Uma cerveja gelada Pra você De repente pegar Um espetinho Agora só a linha Aqui à direita O José A linha à direita A linha à direita A linha à direita Márcio Muito obrigado Mais duas vezes Ali É José Bom demais Bom demais Olha só Mais uma vez A minha princesa Obrigado mais A mulher Que é o nome de vocês Os cavaleiros chegando Alô meu amigo A assessor O Fernando Tá por ali Também Já chegou No pé Do ele Servente Avião Empregado Alô Leandro Alô Michele Espeta Aí É BBB Carro Moçada Do espetinho Por ali Senhores cavaleiros Charreteiros Amazonas Gente Procura o caminhão Do pipa Aí Tem água O caminhão do pipa Aí pra você pegar água Pega os cavalos ali Tem água Os cavalos Tem água Tem água Pra você dar Os cavalos Não se topor aqui Tá bom Ô Dimar Ô Dimar Quem é Dimar Onde tá o caminhão O caminhão do pipa Aí Dimar O caminhão do pipa Tá onde Tá chegando Tá chegando Então só ali Os cavaleiros Só ali Opa Opa É a cavalgada Roderita Tá fechou Cavalgada Ali Alô 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 Pra cada um de vocês aí, segura um pouquinho, porque aí vai entregar a medalha, o vereador Tomoni, alô Gilzão, vereador Gilson, obrigado mais ao meio, Deus te abençoe, alô também, o vereador Santiago também, o nosso muito obrigado mais a vez, o pessoal da Fenda Saúde também, o nosso muito obrigado, o caso do Fendo também, obrigado, o pessoal da Jirapas também, obrigado, o padarinha, o vereador da Polícia, o seu vereador também, o nosso muito obrigado mais a vez, o que é? O nosso muito obrigado mais uma vez ao Pernambuco e ao Mogi das Cruz, também ao Pernambuco e ao Mogi das Cruz. O nosso muito obrigado rapazado do Mogi das Cruz, senhores e cavaleiros, como vocês, de Rancho, a nossa coletiva, todos vocês. O nosso muito obrigado mais uma vez. Quem vai comer um espetinho? Coloque na barraca do Calonha ali ó. A barraca do Edilado, meu irmão e o Leandro. A barraca do Leandro pra vocês, meu espetinho assado. Quem quer tomar cerveja? É a barraca aqui. É a espetaria BBK! Alô, irmão! Venha, meu irmão! Ele também é o Leandro e também a filhona. Marca Brás, Deus abençoe. Atos vocês, gente! Marca Brás, é cada um de vocês. E o ano que vem, contamos com a presença em cada um de vocês, meu nome. Governador Edmar Calvonho. Em nome de cada um de vocês. O nosso muito obrigado pelo carinho. Venha a medalha, venha a lembrancinha pra cada um de vocês. Todos os anjos, todos vocês que vieram aqui com a presença. O nosso muito obrigado. Vai segurando, vai segurando por ali! Emhoom, eles gostaram! Vamo, eu vou liderar aí, da urgente! Vamo que o teu destino você vai fazer! Vamo! Voice atallah, lá! Vamos lá gravar aí! Vamo go! Família Revoada Eu vim aqui só pra te ver Alô rapazes, tá revoada aí, família revoada Muito obrigado mais uma vez também Aos ferranteiros da cidade Bonita de Morquês das Tuas Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês Todos vocês que vão com presença Alô pessoal lá Alô Fernandão Julinho, alô Julinho Já gravei, já gravei Já tem aqui, vamos tirar uma foto Na frente da nossa Cheguei Coloca na sua boca Eu tô terminando o app Alguma falha que é a primeira que nós fizemos Mas anos que vem Se Deus quiser Vai ser uma casal gata que vai dispensar comentário Quero agradecer cada um de vocês que acreditaram em nós Agora vou pedir ao pessoal do cavalo Que possa passar aqui montado Que a gente vai entregar uma medalha O pessoal da charrete Também Possa vir montado no seu cavalo Na sua charrete Que a gente vai entregar uma medrancinha É uma coisa simples É uma coisa simples Mas é de coração E que Deus nos abençoe E abençoe a todos vocês Na volta pra casa E tem aqui Os petinhos Tem uns chopes aqui E tem a água No caminhão pipa Quem quiser dar água pro cavalo ali Tá bom Tem galinhada ali também Pessoal, obrigado Mais uma vez agradecer Meu prefeito Que sempre nos apoiou E todo o nosso secretário Em nome da Itacoa conectado Um abraço a toda a imprensa Que cobriu o nosso evento aqui Muito obrigado Falou Jair da Casa do Felo Rapaziada Casa do Felo Muito obrigado Mais uma vez Aí pessoal Aguardar que nós vamos entregar Essa medalha Vai entregar a medalha Eu vou entregar a medalha Pra vocês O Dimar Calvói Vai entregar a medalha Pra cada um de vocês Descer embaixo ali O pessoal também Alô Fernanda Alessandra Como é que está aqui Rancho da Alegria Então faz barulho Então faz barulho Então faz barulho E aí E aí E aí E aí Qual conta a outra Aqui do outro Mostra o rapaz lá Deixa eu pegar o nosso Deixa eu baixar aqui Olha aí Olha Tô pensando que é o meu Lumpo de uma medalhinha Vigo de pilões E aí Na comitiva Aqui ali Marceria E aí Rapazes Aqui do outro Marceria Também Essa pinta aí O José Não tem o meu Pinal Vamos ver se vai ver Mais um bicho Aí Oi Flegadinho Meu assessor Ah Vai Nós Alcabando Boa Vídeo Marceria 보�an Para Vídeo Vídeo E aí A a Avanche Na comida iana Agora Aí Então Dezembro O que é isso? Gente aí pegando o velhador aí, o velhador cowboy, o Edmar aí entregando já pra vocês, tem lá pra mim, os cavalheiros, quem quiser, esse compadre de trocar o boné, vai lá lá, olha lá, tem esse tetinho já, sabe aí, velho? Ná lá, velho? Aí é um desse tetinho, tem um choque ali, mas como vocês também tão ali, rapaz, ali no nosso convidado também. Vamos ver uma medalha? É uma medalha pra dar uma medalha. É 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 uma medalha.